E aí galera do Barrião Fechão! Que novo! Vai lá André, vai lá! É o seguinte, hoje a gente tá aqui nos aflitos. Eu não gosto muito não. Dá uma sondada por aqui pra você ver. Dá uma sondada aqui do campo. Ainda tá chegando. Daqui a pouquinho vai ter um show de bola aqui, né? Dois a um para um dado, com certeza. Aqui ó. Aí você vê, eu tô de fora, mas de compensação... Vim trabalhar? Não. É, vim trabalhar com meus parceiros de programa em Pernambuco. Parceiros de programa é foda. É verdade? Do diabo! Eu faço pra domingo. Fica aonde? Fica aqui, Matheus. Pronto, tá pronto. Parceiros do Barrião Fechão! Eita bom! E aí a gente chegou agora. Vamos começar a pegar a torcida fora. Tem muita torcida chegando com churrasco, organizando aí. Deixa eu concluir somente. Pernambuco é pequeno pra mim. Só Copa do Brasil. Tem Copa do Brasil? Ah galera, é isso aí. A gente vai fazer entrevista aí. Fala torcedor e se liga aí que tem jogo, hein? Fala torcedor. O pessoal chegou cedo aqui, onze e meia da manhã. Já começou o churrasquinho aqui, se organizou. Tudo organizado aqui. E o placar do jogo hoje, ó. Hoje é 3x0. Timbu na cachorra. E vamos embora. Quero ser campeão. Isso é uma da cachorra, meu irmão. Quero saber subir, não. No que eu subo, ele tem que ser campeão, pô. Acabou-se. Acabou, sim. Eu quero é caça. Tomar cachaça. Semana que vem, dia 21, tu é bebo. Não, eu vou ficar sóbrio. M-A-U-T-I-C-O. 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 Não, não, não. Com mais um alvirrubro aqui. O que é o nome? Roberto. Roberto. E o placar do jogo hoje, Roberto? Hoje é 2x0, pô. 2x0. Previazinha com o Chopinzinho. Não tem como perder o jogo, não. Não. Você vai ser campeão ou a gente subir para a Série B? A gente vai ser campeão e vai subir para a Série C. E aí, pessoal do Barrinha? Estamos aqui, ó, com... Fernando Fernandes. Não é fácil. Falando e é pau. E o gigante, hein? O Nauk, sempre foi. Mas, turma, chegou cedo aqui. Chegaram que horas aqui? A gente chegou aqui... Segura da manhã. Não foi, não. O que é o nome? Victor Alves. Tu prefere a gente ser campeão pernambucano ou subir para a Série B? Campeão pernambucano em cima do esporte, vai. É carga, papai. É carga aqui. Presida! Presida! E aí, galera, estamos com... Daniel Andrade. Daniel Andrade. Daniel Andrade aqui é o seu torcedor aqui. Sempre vem a campo. Ele sempre está ali. Hoje ele está trabalhando no Nauk, é isso aí? Estamos trabalhando há 3 anos. Galera é o alvirrubro. Aqui no nosso estado dos aflitos e cuidando do granado e outras funções que o clube proporciona na nossa gestão Edmund Neve. É isso aí. Tá vendo aqui? Você tá com o pessoal aqui, né? É. Tá animado aqui. Chegaram cedo também. Já pegou lá? Nós os apaixonados que contam comigo com o maior aí no Brasil. Aqui, ó. Olha aí. Mãe... Eu... 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 E o resto é o resto! Apogação aqui não. E aí pessoal, é o que eu encontrei aqui, da turma do Biraguedê, meu amigo. Isso aqui é o Biraguedê lá do programa lá. Tamo junto, Biraguedê hoje não tem pra ninguém. Giovanni, Giovanni. E o placar? É só 3x1, 3x1 pra gente começar o chocolate. Domingo é pau na cachorra, empatando lá. Vai matar a cachorrinha lá. Só puxando pela peruca e a coxinha acaba. Bora, meu amigo. M-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O. Não, não, não. E o resto? Tô chegando aqui, daqui a pouquinho chega aqui com o outro Biraguedê. E aí galera do Baiém fechada, beleza? A gente tá aqui com o Danilo Rodrigues. Danilo. Placar pra hoje, Danilo. Placar pra hoje, 2x1 pro esporte. Receber esse cuidado do Nautic acaba hoje. O cabaço é nosso. Ui, papai, ué. Ui, papai. Tá pronto pra série B. Rapaz, faltam alguns ajustes aí, mas a gente tá no caminho certo, né? Falta ajustes aí porque tem alguém que sair. Quem é? Tem alguém que sair. Barre, barre logo, cara. Diga assim, vai trabalhar. Rapaz, a gente tem que averiguar esse negócio aí. Ué, ideia. Pipocou, viu? Pipocou, botou ninguém pra fora essa porra. Como é teu nome? Alex. Tá pronto pra série B. Pode não, né? Não, não, tá pronto não. Tá pronto não. Falta quem? Skagbar, barra quem? Não sei não, tem que... Pessoal de porra. Tem que averiguar, tem que averiguar ainda. Olha mesmo, rapaz. Você é isso, irmão, hein? Quase isso. Ué, tem que averiguar os dois, tem que averiguar? O teu nome diz aí? João Victor. João Victor. Hoje é... Vamos perguntar a vontade, tá pronto pra série B. Tá, tá. Não, tá 100%. Falta chegar algumas peças. Volante e meio de campo. Barra quem já? Volante, volante. Os dois volantes, os dois volantes. Tchau. É, tchau. E Brocador ir pro banco e... É, e Brocador ir pro banco e vir entrar elto aí. Por agora. Vai ser que troca dois, vai furar todo mundo aí. Vai, troca dois mesmo, joga. Enquanto ele vem furar um, ele já perdeu dez. O torcedor não entende? Só quer que o centro-avante faz gol? Anderson. Anderson. Caralho, caralho, deu já aqui, ó. Vamos lá, vamos sentar. Até tarde, mano, queridos aí. Vou tomar uma cervejinha aqui, curtei no dominguinho, a final do Pernambucano. Isso é normal, a gente vai pro 41º título. Segundo? É segundo. O primeiro é a gente até. O primeiro já era. O 41º já é nosso. Já é nosso. Vai, 40º no segundo. Ei, tua capa hoje? 3 a 0, 3 a 0. Eu tô sendo humilde. Humilde, pode ser mais. Tem vaga pra mais. O goleiro final vai pegar pra caralho. É, é, é. Tem vaga pra mais, vai pegar pra caralho. Você tá dizendo, eu tava ali entrevistando a galera e eu disse, vamos inaugurar o banheiro masculino. E hoje vai ter faixa de inauguração do banheiro masculino. Já que reformaram, tá tudo novinho, vai ter a inauguração do banheiro masculino. Primeira vez que vai entrar os masculinos pra... Exatamente. Peguei, peguei, peguei. Hoje vai ter. Já, já, quando... Como é teu nome? Dois... Matheus Oliveira. Matheus Oliveira. Quando a gente entrar, a gente vai fazer a inauguração. Primeira mijada é tua. Exatamente. Chegou, já tá enchei. Eu tô aqui pra dar a primeira mijada. Tá enchei da bexiga, enchei da bexiga. Vai mijar lá dentro. Primeira mijada vai ser a minha. E agora é começar a inauguração do banheiro masculino dos aflitos. A inauguração do esporte declara inaugurado o banheiro masculino dos aflitos. Tá pronto pra série B? Eu... Nossa. Tu tá pronto, caramba. O cara tá pronto. Tá pronto pra série B? Tô. Eu também te digo. Eu quero saber o esporte, pô. O esporte tá 100%. A gente vai ser campeão da série B. De volta pra série A no próximo ano. Pronto. E aí? Vai, vai. Aí. E aí, galera? Vai me mexer. Rapaz, a gente passou aqui. Tá entrando a vida fruta aqui, ó. Tá torcendo o esporte. E a gente quando tá um sonho. É, organizado. Isso é sério. É. Tá precisando de uma limpezia só, mas coisa baixa. Cadê a tua. Eu adoro. O clorinho tá indo. O clorinho tá indo. É, o negócio tá bom aqui, ó. Vai filmando, vai filmando, vai filmando. É, o proprietário tá chegando. É, o proprietário tá gebando. Mas eu tô falando a marca. É. É, o líder é. O inimigo tá gelado. Aí o roubado vai fazer o quê? Casal, 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 casal A turma é mesmo pó, é mesmo tapuzaka Esporte, esporte, esporte Olê, 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 olê Olê, 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 olê Ô, mundo negou de coração Eu sou do time que é sempre campeão Olê, 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 olê Olê, 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 olê Sou do time que é sempre campeão Amém! Amém!